Chegando mais sucesso É o Forrazão, ponte da sorpresa Galas de amor e bom de pado, fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um high looks Nas minhas mentiras ela creditou Mas a verdade é que eu não tava de um peão Só tem o carro velho e o coração E os meus beijos que ela se amarrou E no final da festa eu pedi uma palma de amor Piripiri, piripiri, piriguete Falei que me amou no velho meu chave Piripiri, piripiri, piriguete Só tem o amor, não tem o caminho Piripiri, piripiri, piriguete Fala que me amou no velho meu chave Piripiri, piripiri, piriguete Só tem o amor, não tem o caminho O repertório mais influenciado da região Galas de amor e bom de pado, fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falou que era empresário e tinha um high looks Mas a verdade é que eu não tava de um peão Só tem o carro velho e o coração E os meus beijos que ela se amarrou E no final da festa eu pedi uma palma de amor Piripiri, piripiri, piriguete Fala que me amou no meu chave Piripiri, piripiri, piriguete Só tem o amor, não tem o caminho Piripiri, piriguete Fala que me amou no meu chave Piripiri, piripiri, piriguete Só tem o amor, não tem o caminho Galas de amor e bom de pado, fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falou que era empresário e tinha um high looks E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não tava de um peão Só tem o carro velho e o coração E os meus beijos que ela se amarrou No final da festa eu pedi uma palma de amor Piripiri, piripiri, piriguete Fala que me amou no meu chave Piripiri, piriguete Só tem o amor, não tem o caminho Piripiri, piripiri, piriguete Fala que me amou no meu chave Piripiri, piripiri, piriguete Só tem o amor, não tem o caminho Fala que me amou no meu chave Obrigado.